É um treino a sério. Aqui vamos então arrancar para Santa Maria da Feira. Olha o movement! Agora senti muito uma beca quando acabo com a namorada. Estou a fazer a quarta freguinha do clé. O pior hotel de quatro estrelas de sempre. Como é que é meus dogs? Sejam bem vindos a mais um vlog. Estamos aqui na casa, estão 10 da manhã e vou começar por vos dizer o que é que eu costumo fazer todos os dias de manhã. Portanto, a ideia primeira é acordar bem mais cheio. Mas nós ontem ficámos acordados até tarde. Eram tipo 2 da manhã, 2 e tal, 3 quando fomos dormir. E então tive que acordar um bocadinho mais tarde. A primeira coisa que eu faço de manhã na minha retina é venho cá para fora para o jardim, exponho-me ao sol. Pelo menos 10, 15, 20 minutos. Se tiver muito preguiçoso. Fico 20 minutos a apanhar sol. Enquanto bebo uma água de coco para me hidratar como deve de ser. Agora o passo seguinte vai ser beber um cafezinho e começar o meu treino. Não é treino de ****. É um treino a sério. B-roll. E aí só. E aí só. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. Se me tivesse perdido, bora, não me tivesse! Pão, 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 pão. Ele está perdendo. Meu pé para você à nu. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É um ginásio, mano. Porquê que o gordo Fernando pôs aqui a fábrica ao lado do ginásio, mano? Cheira bem, caralho, tio. Mano, a primeira coisa... Vou dizer uma coisa e podes gravar. Se não biesse o Barroso, já tinha ido embora, mano. Juro-te que é verdade. Oh, mano, tive que carregar o carro, mano. Duas vezes. Duas vezes, mano. Mas bom, tudo bem. Cheira bem, porque já vou cozinhar há 4 horas. Mano, tive que carregar o carro, mano. Vamos lá, para baixo. Mano, tens um ginásio aqui ao lado, meu. Ali. Ah, tem o quê? Ali. Já está tudo pronto. Ui. Então, Fernando, o que é que estás aí a fazer? Estou a fazer 4 preguinhas de filé. Ui. Filé mignon em prego. Ok. Pessoal, vamos ter agora aqui com o meu segundo sócio, que é o Mário Barroso. Ele veio de França. Olha, olha. Olha, olha. Como é que é? Está tudo bem, velho? Tranquilo. Boas, tudo bem? Como é que é tudo? Prazer. E então? Que contas tu? Está tudo a andar, caralho? Está tudo a fazer. Opa, olha. O Fernando disse que eu tinha que vir cá. Que tinha que vir cá. Que tinha que vir cá. Pronto. Cá estamos. Eu igual. Cá estamos. Pronto. Tudo a correr bem ou o quê? Está a começar. Já resolvi aquilo. Lá a loja. Já está com... Era o que estava a dizer. Resolvi aquilo com o Hugo. Ok pessoal, estivemos agora em reunião com os sócios do Takeaway que eu vou abrir, o Takeaway Aliboyle. E pronto, terminámos agora a reunião e vamos ter que ir dormir a um hotel que nós já fomos no passado, que é o pior hotel de 4 estrelas, sempre. Eu já filmei um vídeo neste hotel. Para quem não viu, o vídeo está aqui em cima. Só carregarem aqui e irem ver o vídeo. O pior hotel de 4 estrelas de sempre. Vamos ter que ir lá dormir outra vez, porque está tudo esgotado aqui. Pronto, é isso. Quando eu chegar lá, vou fazer uma reviewzinha do quarto e etc. E vou-vos mostrar as piores merdas que eu não vos mostrei da última vez. E é isso. Bora. Olá, boa noite. Boa noite. Nós somos os clientes do Fernando. Ele fez aqui uma marcação de 10 quartos. Sim, sim senhor. Só os jogadores de idade de um e de outro. Ok. Não é um casal, senhor. Estava a ver. Estava possível no tempo que estámos casal de nove. Eu juro. Nem acredito no Pedra Bela outra vez. Que cheiro. Bem, primeira impressão. Cheira à merda. Cheira bem mal. Rapazes, um lápis enfiado aqui dentro. O que é que temos mais? Temos um telefone de 1870. Ganda telefone. Parece calculadora. Vamos lá para isto. Aí, óbvio. Olha para esta casa de banho, mano. Parece um auspício. Tudo bem. Bem, mano. Parece aqueles quartos aqui. Parece um auspício. Lá com os sócios, etc, etc, etc. Portanto, amanhã vamos ter um dia ainda mais em cheio porque vamos visitar restaurantes. Vamos a uns espaços que o Fernando quer que eu vá, que acha pertinente, irmos visitá-los. A vermos o funcionamento. Provarmos as comidas. Por isso, ah. Vamos só descansar. E... Até já. Chegámos ao Porto. Já estamos cá. Fernando está aí a Alguerro. Já o porém de vista. Vamos aqui ao Gazela. Ver como é que é aqui o movimento. Próximamente... Estás no caso na tua zona. Não estou na minha zona. Basicamente, há muitas pessoas que acham que eu vou abrir um restaurante com serviço à mesa, etc, etc. Nós estamos a ter outra abordagem porque a oportunidade que nos surgiu foi num sítio, num local em que é muito mais profício uma pessoa querer comer rápido e arrancar do que propriamente ter ali um serviço à mesa e ter um tratamento personalizado. Ou seja, vocês têm que se preparar que isto vai ser comida boa, de boa qualidade, mas vai ser comida mais rápida. Ou seja, vai ser um estilo de grab-and-go, eat-and-go, vai ter takeaway e vamos ter um balcãozinho para as pessoas comerem também, mas não vai ser, lá está, aquele serviço de restaurante que vocês estão habituados, numa casa, com mesas, pregados de mesa, esse tipo de coisa. E não mais o meu filho? Sem torresmos. Mais ou menos. Bem, foi esta a primeira experiência aqui no Gazela, gostámos muito dos cachorrinhos, são incríveis, têm um sabor muito forte, têm também um atendimento super simpático, e o sabor foi algo único, o molho do caralho, eu acho que o molho, falámos ali na mesa com o Fernando, eu acho que o molho tinha ali creme de marisco, e quando ele disse aquilo parece que não consegui tirar aquilo da cabeça e realmente o molho foi dos mais especiais que aprovei. Tranquilo? Pode tirar. Aí que posso? Um grande abraço mano, até já. Pode tirar aqui uma foto? É nosso. Bem, a próxima paragem vai ser aqui no Casa Guedes, vamos ver o que é que isto tem para, vamos ver o que é que aqui tem para nos oferecer, a especialidade é sandos de pernil e vamos experimentar. Pense desculpa, amigo, queremos só fazer uma pergunta, mais ou menos há quantos anos é que trabalha nesta área a fazer isto? Desde 87. Desde 87? Na mesma casa? Desde 87. Isto é um em 100 mil. É um milhão. É um 87? Nem era nascido, mano. Ok, vou preparar agora a sandos de pernil com queijo da serra. Maravilhoso, já. Desfazem-se na boca e tem um sabor mesmo intenso e bom, é pá. E agora vamos entrar agora no Clube 21, let's go. Uma hora, duas horas de carrega, porque é que é louco? Como está, Zé? Eu tenho um polo de zero, é eu? Muito bom. Quer que prego? Deixa-me. Não, preguinho. Fiema queijo. Ok pessoal, acabámos agora a nossa jornada de restaurante e vamos regressar para Lisboa, para a nossa casa descansar, porque amanhã tenho que terminar o vídeo da clínica, tenho que terminar uma série de merdas, portanto é isso. Não se esqueçam de subscrever, dar o like, partilhar e ficar vistos para o próximo.